De dez anos, um guerreiro uruguaio transformou-se numa quase intransponível muralha à frente da defesa são paulina. Contratado para substituir o caudilho Pedro Rocha, seu compatriota, Dario Pereira sofreu muito até se adaptar ao novo clube e também ao ritmo frenético da cidade de São Paulo. Depois de driblar com categoria todos esses desafios, Dario se constitui no mais absoluto símbolo da raça uruguaia a serviço do tricolor, é claro. Eu sabia que as pessoas, torcedores de São Paulo, inevitavelmente, faziam esse tipo de comparação. Isso aí pensava mais para as pessoas que estavam de fora olhando, né? E falando, pô, deixaram ir o Pedro Rocha e veio o Dario Pereira e não é o estilo dele. Eu sabia que, no caso, meu estilo até de jogo não era igual que o Pedro Rocha. O Pedro Rocha era um talento do futebol, um jogador super clássico que fazia gol de tudo quanto de jeito, bonitos gols, né? Foi considerado um dos cinco maiores jogadores do mundo pelo Pelé. Então, eu nunca ia substituir ele. Meu estilo já era de garra, de vontade, de marcação, de luta, né? Eu não era tão técnico quanto o Pedro. Então, eu não poderia. Inclusive, eu vim para cá, ele me ajudou muito. Era meu amigo, tá? Então, eu não poderia substituir ele. Eu estava jogando no Uruguai, no Nacional de Montevideo. Eu já fazia... eu comecei muito novo. Comecei jogando no Juvenil, aliás, no Infantil, no Nacional de Montevideo. Comecei a jogar, passei pelo Juvenil, passei pelo Júnior e cheguei no Profissional. Muito rápido, né? Então, minha vida, eu estudava. Eu estava estudando. Havia entrado no primeiro ano também de Faculdade de Ciências Econômicas. E estava estudando, estava me dedicando ao futebol e eu estudo. Também era assim, como também já nessa época o futebol era muito importante, então eu já tinha fama, então eu tinha muitos amigos. Era uma vida, assim, ótima, né? Principalmente que eu tinha meus pais, estavam bem, estava todo mundo bem. Então, olha, foi assim, era como se fosse um sonho, né? Tudo aconteceu muito rápido, você estudar, você jogar futebol, você ficar famoso, você ter toda a família. E isso foi o que também me atrapalhou um pouco para eu vir para cá. Era um sonho, então, jogar no futebol do Brasil? Era um sonho, né? Era um sonho. No começo foi bom, foi legal, porque era tudo novo. Eu fui muito bem recebido aqui pela torcida, pela diretoria e realmente foi uma novedade, uma coisa diferente para mim. Mas depois, à medida que passou o tempo, depois de uns seis meses, mais ou menos, aí eu comecei a sentir muita falta da minha família, comecei a sentir falta dos amigos. Também comecei a estranhar um pouco a comida, os costumes daqui também, das pessoas, era bem diferente, uma cidade grande. Que, ao mesmo tempo, tem muita gente, mas é um lugar muito bom para você sentir sozinho, né? E senti um pouco de dificuldade. Depois, também, começaram algumas conduções, jogando futebol. E isso me atrapalhou um pouco. Falei, eu não vou voltar fracassado para o Uruguai. Ou eu venço São Paulo, a cidade de São Paulo, eu venço aqui em São Paulo, ou São Paulo acaba me vencendo e vou ter que voltar fracassado. E comecei a lutar, comecei a me dedicar mais a poder tentar resolver os problemas. E, logicamente, com a ajuda de algumas pessoas, né? Com o professor que tinha naquela época, Pedro Pires, me ajudou muito. O Fernando Casal de Rey, que agora é presidente de São Paulo, era diretor naquela época, me ajudou muitíssimo também. Ele foi muito compreensivo e me ajudaram muito. E, com, acho que também a ajuda de Deus, também, eu poder voltar. Porque eu acho que isso é importante também. Quando algo tem para ser, vai acontecer mesmo. Nos primeiros seis meses, eu já conquistei a torcida. Porque nos primeiros seis meses, o São Paulo, nós fomos campeões brasileiros, jogando contra o Atlético, e eu tive até a missão de marcar o Toninho Cereço, que estava no auge naquele momento. E o Atlético Mineiro estava jogando com o Ângelo, jogava com o Marcelo, jogava com o Toninho Cereço, o Reinaldo, o Paulo Isidoro. Então, tinha um João Leite de goleiro, tinha um Team Master, era favorito. E nós fomos lá, contra o Atlético, e nós conseguimos a vitória no campo deles. Isso realmente foi o que me abriu as portas, né, para entrar, assim, no coração da torcida. Já chegar e jogar bem nas finais do Campeonato Brasileiro, e sair campeão brasileiro. Mas, embora que isso, para mim, era uma coisa natural. Porque no Uruguai, é um país pequeno, o Uruguai é um país que ou ganha Nacional, ou ganha Penharol. Dificilmente algum outro time ganha. Eu jogava no Nacional, a gente era campeão, eu era vice-campeão. Então, eu vim para cá, eu joguei, chegamos, fui campeão. Eu falei, pô, isso é super fácil, isso aqui é... Eu estou também num time, assim, que vamos ganhar tudo. Então, maior naturalidade, né. Eu vinha no avião, depois, quando o avião era fretado, veio para cá. E eu estava super natural, tranquilo, escrevendo uma carta no avião. E todo mundo festejando, gritando. São Paulo, acho que nunca tinha saído, acho que nunca tinha saído campeão brasileiro. Então, era uma festa que... impressionante, né. E eu estava super tranquilo, falei, ah, é o primeiro de vários. Só que depois que eu fui a perceber que o futebol brasileiro não era São Paulo só. Que aqui, para você chegar a ser campeão brasileiro, é, ó, tem que realmente soar a camisa. E tem que ter muita sorte, porque às vezes não adianta você ter um time bom, senão também ter muita sorte. E foi até depois, dez anos depois, que eu ganhei o segundo campeonato brasileiro, em 87, contra o Guarani. A gente sempre chegava na final. Ou era campeão, ou era vice-campeão. Então, em 78, por exemplo, nós chegamos na final contra o Santos. E aí nós fomos vice-campeão. Aí depois, em 79, a gente não disputou a final. 80, fomos campeão paulista. 81, fomos campeão também, bicampeão paulista. Disputamos a final com o Grêmio. Que aí nós tínhamos bom time, até era um time que, assim como no contra-atlético, o atlético era favorito e nós ganhamos. Quando jogamos contra o Grêmio, nós éramos favoritos, porque tínhamos muito melhor campanha. E o Grêmio acabou sendo campeão brasileiro. Mas também, para mim, pelo menos, foi muito bom, porque eu estava em uma fase muito boa, mesmo não tendo sido campeão, sendo vice-campeão, joguei muito bem. E depois, em 82, foi quando surgiu a possibilidade de ir, inclusive, Tele Santana era o entrenador, de poder ir para o Mundial, disputando a seleção brasileira. Disputando a camisa da seleção brasileira. E isso foi, assim, muito bom para mim, porque o Tele Santana achou que eu poderia ser o quarto zagueiro da seleção brasileira. E, realmente, isso foi muito bom, né, me deixou. Mas aí eu fui atrás disso, né, para ver, e, realmente, foi consultado a FIFA. E eu não poderia disputar a camisa da seleção brasileira, porque eu já tinha disputado uma eliminatória pela seleção uruguai. Então, dessa forma, o jogador não pode jogar jogos oficiais com duas seleções. Então, aí, parou. Aí, depois, em 83, 84, também a gente chegou nas finais. Em 85, fomos campeão paulista, contra a portuguesa. Em 86, campeonato brasileiro de 86, nós fomos campeão brasileiro novamente. E em 87, nós fomos campeões, novamente, paulistas. Então, foi sempre, um ano não saía campeão, e no outro ano era campeão. Então, quer dizer, o São Paulo, realmente, é um time que, a torcida do São Paulo, sempre que todo mundo fala, né, ria a toa. Foi uma conquista para você também ter participado da Copa de 86 pela seleção uruguaia, apesar da seleção não ter feito uma boa campanha? Foi, foi. Foi porque o Mundial é algo especial, né? O Mundial é, cada jogo é passado, é televisionado para o mundo inteiro. O esquema que é muito, realmente, muito bonito. As condições que dá em um Mundial, né, a organização do Mundial, você só participar, chegar lá, entrar, você é tratado como, realmente, uma pessoa muito importante. Nós saímos frustrados, porque nós tínhamos time, para pelo menos, até, capaz de dar uma sorte e ganhar da Argentina. E depois continuar, porque nós tínhamos time bom. Só que o entrenador não sabe fazer o time. Ele não conseguiu ser frio e, quando dizer, Mundial, é coisa assim. São 20 dias, você tem que colocar o que estiver melhor fisicamente. Não que ele jogou bem há dois anos atrás, um ano passado, ou cinco meses atrás. O jogador faz assim, vai sempre assim. O jogador tem altos, super bons, tem baixos, e você não sabe, ou é físico, ou é psicológico, ou aconteceu alguma coisa com ele. Mas, o entrenador, hoje, que eu sou o entrenador, sim. Olha, eu falo para eles, eu ponho o que eu estou vendo. Futebol é momento. Não adianta o que você fez, o ano passado, se nós fomos campeões. É agora. Você tem que fazer, estar bem agora. E isso que aconteceu no Mundial. Nossos jogadores não estavam bem e foram colocados. Agora, voltando para a sua época no São Paulo, como é que foi a sua saída do tricolor na época? Isso foi em 88. Em 88, eu tinha o passe já livre, porque depois de 10 anos no clube, você consegue a liberação do passe. E a gente estava assim, numa situação que, no caso, eu já fazia 10 anos que estava no clube. Tem uma acomodação natural das coisas. E eu acho que a gente também tem que sentir que é hora de mudar. A gente tem que sair na hora certa, né? E você tentar novos desafios, novas coisas. Aí eu decidi ir para o Flamengo, a proposta foi boa. E eu fui para o Flamengo, em 88, a disputar o Campeonato Brasileiro. Eu realmente não me adaptei, não joguei bem. E voltei para cá, para o Palmeiras. Valeu a pena ter jogado no Palmeiras? Valeu. Valeu. Nós fizemos uma campanha muito boa. Nós fizemos uma campanha no Paulista. Nós fomos campeões do primeiro turno. Invicto. Fomos muito bem. E no segundo turno, a gente perdeu uma partida com o Bragantino. Lá, nós ganhamos aqui 2 a 0 no Pacaembu. E nós fomos lá e perdemos 3 a 0. E nós ficamos de fora. Nessa época, muito se comentou sobre os problemas que você teve com o Leão. O que que, na realidade, aconteceu? Naquela época, era muito difícil, realmente, conviver com o Leão. E, quando chegou uma época, eu tive um convite para ir para o Japão para disputar uma partida de máster lá no Japão. Eu pedi permissão para ir. E o Márcio Papa era o diretor. Aí ele falou que sim, que me permitia ir. Mas o Leão não queria que eu fosse. Então, houve esse problema interno entre o diretor e o entrenador. E o diretor falou, não, quem manda sou eu. E eu acho que você deve ir, porque vai ser muito bom para você. E o Leão, tudo bem, aceitou, mas aceitou de má vontade. Eu fui a jogar a partida. Quando voltei, ele falou que eu não era mais titular e que eu era reserva. Então, falei, tudo bem. Se eu sou reserva, tudo bem, eu aceito ser reserva. Eu vou ficar no banco, então. Aí ele falou, não, você não vai ficar no banco. Porque se você ficar no banco, a torcida toda vai gritar seu nome. Bom, mas se a torcida toda vai gritar meu nome, é porque eu sou melhor que quem está jogando. Então, por que você não me põe? Aí ele não soube explicar. Então, eu falei, então é uma coisa pessoal contra mim. Eu falei, então se você é uma coisa pessoal contra mim, eu não quero realmente jogar mais no seu time. Acabou o meu contrato e eu não quis mais ficar no Palmeiras. Aí eu falei, não vou ficar mais no Palmeiras, porque provavelmente ele vai ficar. Vai ficar lá. Mas, inclusive, ele depois acabou saindo. Aí eu tive uma proposta do futebol japonês. E foi muito bom eu ter ido para o Japão. Fiquei dois anos lá. E, graças a Deus, também lá tive uma boa atuação. O time, meu time, né? Que agora é o Osaka Gamba. Ele nunca tinha saído campeão. Nós fomos campeões também lá. Então, realmente foi muito agradável. Foi uma situação inesquecível. E lá eu ainda, nesse time ali, ainda eu tenho... Eles me lembram muito bem, porque eles nunca mais chegaram a uma final, nunca mais saíram campeões. Até agora, o único título que foi conquistado foi quando eu estava lá. Darío, agora, o maior drama de sua vida foi ter perdido a sua mulher. O futebol, de alguma forma, conseguiu te ajudar? Conseguiu fazer você te recuperar? Bom, realmente, né? Eu acho que quando acontece uma coisa dessa, nunca ninguém está preparado para isso. E sofrer, eu acho que tem que se sofrer, tem que se chorar, tem que se viver esses momentos, né? Porque ninguém pode passar pela gente isso aí. Não adianta fugir, não adianta viajar, não adianta você se enfiar dentro da terra, porque você vai realmente até que passar por isso. Agora, o futebol, como eu estava trabalhando, inclusive, aqui no São Paulo, com os juniores, e de entrenador, você tem muita preocupação, você tem muita coisa, tem que pensar por uma coisa, por outra. Então, você vai realmente se ocupando muito, né? E isso ajuda. E eu não sou isso, eu tinha outra atividade também, paralela também, né? Outra atividade também com atividade com restaurante. Então, isso, todo esse tipo de trabalho, preocupações, me fez com que eu tivesse menos tempo para pensar. Não que eu superasse a face fácil, sino que eu tivesse menos tempo para pensar. Chegava na minha casa, eu tinha meus filhos. Os dois corriam para brincar comigo, para me abraçar, para brincar. Então, isso, porque se eu chegava, terminava a noite, né? Eu já quase exausto, né? Cansado. Então, realmente, já ficava triste, pensava um pouco, mas eu acabava dormindo. Então, realmente, o futebol, o trabalho, mas principalmente meus filhos foram os que me ajudaram a superar. E hoje, eu estou bem, eu entendo melhor o que acontece, as coisas. Eu acho que a morte é uma coisa que a única coisa que a gente tem certeza que vai acontecer com a gente é a morte. O demais, nunca nós sabemos. Não sabemos nem se isso aqui é uma realidade. Só a única coisa que nós sabemos é que a morte vai vir para todos, iguais. Seja rico, seja pobre, seja velho, seja novo, bonito, feio. Então, é isso que a gente tem que saber conviver com a morte, né? De uma maneira que, de repente, do outro lado, né? Tem uma vida espiritual diferente, não material, seja espiritual. Não sei se melhor ou pior, não sei, mas é outra vida, talvez seja. Uma vida, outra missão que a gente vai ter que fazer, que possa, de repente, ajudar as pessoas. É uma missão que a gente vai ter. Como aqui, de repente, a gente tem uma missão, só que a gente não sabe. De repente, luta, luta, luta. E, de repente, nós temos uma missão que a gente não sabe, né? Que é. Só que agora é material, é uma vida. Na outra, pode ser espiritual. Olha, eu não gostaria de apagar, não gostaria de mudar nada, minha vida. Nem os momentos que eu sofri muito aqui, quando eu cheguei, logo que eu cheguei, em 78, 1978, como estávamos falando, já foi falado aqui, não gostaria de apagar, porque isso me fez mais forte. Isso realmente me deixou muito mais forte, muito mais corajoso, né? E agora, depois que passou isso aí, se eu conseguir passar essa fase e sobrevivir, e dei a volta por cima, eu estou agora muito mais forte, mais preparado para poder dar. Se acontecer alguma coisa novamente, dar a volta por cima outra vez. Se acontecer alguma coisa novamente, não gostaria de apagar. Se acontecer alguma coisa novamente, não gostaria de apagar.